Que nessa grande luta que foi, primeiro fechar o projeto, depois responder a todas as dúvidas para que ele fosse um projeto completo, depois cadastrar com o governo federal, finalmente viabilizar os recursos, e eu repito, tudo isso um trabalho conjunto, coletivo, da nossa equipe da prefeitura, mas é claro, eu não posso deixar de fazer o devido registro de que essa obra, tendo 80% dos seus recursos financiados, garantidos pelo governo federal, é consequência de toda essa caminhada, de todo esse trabalho que nós fizemos, aliás, um débito que o governo federal tinha com o Salvador desde 2013, porque naquele momento quando eu decidi requalificar a barra, o governo federal iria participar com uma parte dos recursos da primeira etapa de requalificação da barra. no entanto, em função de prazo, e é claro, a gente sabe, de uma má vontade política que estava instalada em Brasília para com o Salvador, as coisas não avançaram. Aí eles propuseram transferir para a segunda etapa, mais uma vez, não aconteceu. E eu disse, olha, eu vou ficar acumulando esses créditos, até que finalmente, e eu não posso deixar de registrar, quando houve a mudança de governo, o Ministério do Turismo encarou, com outro olhar, esta obra e este projeto, e o ministro Max Beltrão, ele de fato tratou como prioridade, a Caixa Econômica Federal colaborou muito, sobretudo através dos seus técnicos, aqui em Salvador, para fecharmos o projeto, e é claro que todos os projetos que passam por uma análise da Caixa demandam essa interação entre a equipe da Caixa e equipe da Prefeitura, que aconteceu, gastamos um bom tempo, mas eu estou tranquilo porque, repito, é um projeto completo, as soluções de iluminação, todas as soluções foram pensadas e estão aí asseguradas nas obras que começam no dia de hoje. Vejam vocês que a gente olha para trás, e há cinco anos, quando a gente começava o nosso trabalho na Prefeitura, o Brasil inteiro dizia, e é claro que o solteropolitano vivia, o Brasil dizia, mas o solteropolitano vivia essa realidade, que era o quê? Salvador tinha uma das orlas mais antigas, mais ultrapassadas e menos valorizadas de todo o Brasil. Eu lembro que em 2012, quando eu fui candidato a prefeito, esse era um debate em nossa cidade, esse era um tema que mobilizava o morador de Salvador. E é claro que isso nos trazia tristeza e, por que não dizer vergonha, porque Salvador era comparada com outras cidades do Nordeste, que mesmo de menor porte, mesmo cidades com menor destaque nacional, tinham uma orla mais bonita, mais bem cuidada do que a orla de Salvador.